Vamos dar início então a viagem Brasil do Sul ao Norte, uma viagem de 80 dias pelo Brasil, indo até o extremo sul do nosso país, depois Rio Grande do Norte e depois Amapá e depois extremo norte em Uremutã e Roraima. Roraima Fala garupeiros, chegou o grande dia da viagem Brasil do Sul ao Norte, agora são 1h05 da manhã do dia, opa, 1h05 da manhã, já do dia 15 de maio, sábado, dia da partida, estou aqui arrumando as coisas ainda. Por incrível que pareça, não estou ansioso, eu falo isso para as pessoas, muita gente nem acredita, mas bem tranquilo, cara, essa noite que passou de dormir de boa e eu acho que essa noite que vai seguir agora também, vou dormir tranquilaço, não tem problema nenhum, estou meio que acostumado já a fazer esse tipo de viagem, então é bem tranquilo e recentemente eu fiz duas viagens testes, então isso traz mais tranquilidade ainda, porque você já está, já meio que estou no ritmo de viagem, já tenho o meu checklist, já sei certinho o que tem que levar, então vou mostrar para vocês aqui um pouco da baguncinha que está por aqui, vou mostrar aqui, aqui é vida real, sabe como é que é? aqui está o meu notebook, tem alguns cartões de memórias para descarregarem ainda, olha só aí, está com bateria baixa, deixa eu colocar aqui, infelizmente estou fazendo o espelhamento desse HD para esse daqui, e esse daqui, cara, pelo que eu estou percebendo, pauleou, desde tarde estou tentando fazer o espelhamento, não estou conseguindo, deu pau naquele HD ali, ai, 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 tá? As GoPro 7, eu não vou usar elas sem o case, então eu comprei, tem esse case que está nela aqui agora, e mais um que eu comprei original, tá? Para elas não pegarem poeira durante a viagem, não pegar, correu isso de quebrar também, né? Cair, riscar, né? Essa daqui mesmo que eu estou filmando agora, na última viagem, na penúltima viagem, teste, eu coloquei o capacete sendo bando, o capacete caiu e riscou o case, se não tivesse o case, ia riscar a GoPro, né? Aqui, olha aqui, dá para usar ela assim, né? Só que usando ela assim, cara, caiu, riscou, né? Então, eu preferi comprar os cases para usar ela dentro do case, né? Aqui estão os dois HDs de 4TB que eu vou levar para fazer a... Um vai ser espelhamento do outro, né? Para colocar os arquivos, né? Além de dois de 4TB, eu vou levar mais dois de 1TB também, no total serão 5TB de armazenamento que eu vou ter, mais 5TB para fazer o backup, né? Sempre duplicado os arquivos, tá? Ali estão as ferramentas que eu acabei de fazer um vídeo, vocês já devem ter visto. Então, está tudo no cantinho ali as ferramentas. Aqui está o capacete. Aqui no quarto já está todas as roupas aqui separadas, né? Que eu também já fiz uns vídeos, vocês já devem ter visto. Está tudo aqui as roupas. E aqui está toda essa zona aqui, que é a parte de eletrônico, que eu não vou levar tudo. Então, eu tenho que selecionar bem aqui o que eu vou levar, porque é aqui que é o meu problema, cara. Eu gosto muito de produzir material audiovisual e eu quero levar tudo, né? Esse que é o problema. Então, eu tenho que pensar bem o que eu vou levar dessa parte de eletrônico aqui ainda, tá? A parte de roupa e ferramenta, cara, é moleza para mim. Eu separo rapidinho e já está pronto, né? Agora, essa parte para produzir o material aqui para vocês, para o YouTube, aqui que é o complicado, que eu sempre quero levar um monte de coisa e acaba a minha bagagem de audiovisual, de câmeras e lentes, baterias, suportes, acaba sendo maior que a minha bagagem de roupa e ferramenta juntos, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Infelizmente, eu queria levar o netbook, o pequenininho, mas não vai dar. Eu vou ter que trabalhar no canal durante a viagem. Então, eu vou ter que levar esse notch grande aqui. Não vai ter jeito. Só que dessa vez, eu vou fazer um negócio diferente. Na viagem voluntariado sul, eu levei três mochilas, né? Mochila de roupa, mochila do notch e a mochila de fotografia. Nessa viagem, eu quero ver se eu consigo... Vou conseguir, porque eu já compactei as roupas ali. Eu vi que deu um tamanho bom, né? Eu vou colocar as roupas junto com a mochila do notebook. Daí, eu vou levar só a mochila do notebook e só a mochila de fotografia. Porque, para sobrar espaço no baú, para que eu possa guardar alguma coisa a mais, né? Tá? Então, é isso aí, garopeiras. Agora, é... Ah, também tem... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Fiz, fui fazer uma tapioca aqui. Hoje, fui virar e ela sujou tudo o fogão aqui, ó. Vou limpar isso aqui ainda. Tem uma loucinha suja aqui também, que eu já vou lavar daqui a pouco, para não deixar aí, né? Tem umas comidas aqui também, que eu tenho que tirar tudo aqui da pia e levar lá para a minha mãe, porque senão vai perder aí. Então, é isso aí. Vocês podem ver que, em relação à última viagem, a casa está meio bagunçada ainda, né? Mas, em relação à última viagem, melhorou muito, né? Está meio bagunçada, mas na última viagem estava bem pior ainda, né? Na viagem voluntariada do sul, né? As coisas melhoraram aqui, para o lado do Marcelo. É isso aí, garopeiros. Agora, cara, eu acho que vou, não tomei banho ainda, vou tomar um banho, né? E, provavelmente, aquela parte eletrônica ali, eu vou separar amanhã cedo, pensar com mais calma, porque é muita coisa ali para ver, cara. Eu tenho que descarregar alguns cartões ainda, né? E eu tenho que dormir pelo menos umas seis horas aí, pelo menos, né? Até amanhã. Ou, daqui a pouco, né? Para você, vai passar rapidinho, né? Bom dia, garopeiros. Agora são exatamente, vamos ver aqui no celular, sete e vinte e cinco da manhã. Eu fui dormir, era quatro horas da manhã, então, eu dormi três horas e vinte e cinco apenas, né? Pois é. E está um friozinho, cara, do céu. Eu não gosto de frio, né? Então, como vocês podem ver aqui, aqui tem um aquecedor. Ah, eu, sem aquecedor no inverno, cara, não dá, não funciona não, hein? Eu preciso de um aquecedorzinho, é bom demais, nossa. Então, hoje eu vou tomar um café lá na minha mãe, não vou tomar um café aqui em casa, né? Agora é a hora de arrumar as coisas, cara. Arrumar a cama aqui, deixar certinha a cama aqui, né? Para começar a colocar os eletrônicos aqui em cima, arrumar a parte dos eletrônicos, né? E o resto da bagagem para arrumar aí. Deixou até desligar esse aquecedor. Já aqueceu, está bom aqui? Também, talvez, vai atrapalhar um pouco o áudio aí, né? Tá? Mais uma viagem que começa, né? E durante essas duas últimas semanas, né? Para começar a viagem, a gente começa a bater algumas reflexões, né? Uma outra coisa que eu também queria dizer, cara, a noite foi tranquilo, dormi, dormi pouco, mas dormi bem, né? Não acordei nenhum, nenhum minuto durante a noite. Eu durmo muito bem, cara. Em questão de ansiedade, assim, aí desligou ali, eu acho que agora melhor o áudio. A questão de ansiedade, cara, zero, cara. Eu não tenho esse negócio, não sei. Já tive outras vezes, né? Já fiquei mais preocupado outras vezes. Eu acho que essa viagem está mais organizada. Talvez é por isso também, né? E você sai para uma viagem dessa, né? Uma viagem longa, 80 dias, né? E você sempre, você pensa assim, cara, será que eu volto, né? Será que eu volto? Ou será que quando eu voltar, as pessoas que eu amo, que eu conheço, vão estar aqui ainda, né? Então, bate esse tipo de reflexão, assim, numa viagem longa, né? E... Só que a gente nunca para para pensar que qualquer parente, amigo seu, você nunca sabe a última vez que você vai ver ele, né? Porque acidentes acontecem, né? Então, não precisa você fazer uma viagem longa caso aconteça alguma coisa, né? Porque é perigoso e tal, né? Cara, qualquer mal, né? Pode acontecer em qualquer momento para você ou para quem você conhece, né? Então, acho que a reflexão que eu tive nesses últimos dias, cara, aproveite, cara, as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que você ama, né? O máximo que você puder, cara. Assim que você puder estar com elas, né? Se reunir com elas, faça isso. Porque você nunca vai saber a última hora que você vai estar com elas, né? Essas duas últimas semanas, todas as pessoas que eu conversei, né? Que eu me reuni, né? Meu sentimento é bem estranho, assim, sabe? Será que é a última vez que eu estou vendo essas pessoas, né? Tanto pelo lado delas como pelo meu lado, né? Então, essas foram as reflexões que a viagem já está trazendo antes mesmo de começar, né? Só para vocês terem uma ideia. Ah, é. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aí, né? Antes de começar a arrumação aqui. Vamos lá, então. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto E aí 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 E aí